Quando lemos algum jornal ou assistimos televisão, é fácil notar que o mundo está em caos. Pessoas se matando por causa de dinheiro, pais matando filhos e filhos matando pais. Se Deus não se importasse conosco, certamente a humanidade já teria deixado de existir. Mas Ele quer nos restaurar e para isso traçou-nos um plano redentivo. Ele quer trazer a você a redenção para um mundo onde não há mais paz. Hoje falarei sobre a esperança para a paz social. A introdução desse texto está nos jornais de hoje. Hoje estava também no noticiário de ontem ou de quando você quiser. Facilmente você vai se lembrar de fatos recentes ou mais antigos. Alguns ocorridos perto, outros longe de você. A comunicação hoje é tão fácil e envolvente que não permite a ninguém ficar alheio aos acontecimentos, principalmente os chocantes. No fundo, temos que concordar com Conrad Lorenz, que classificou como processo apocalíptico o desaparecimento das qualidades e faculdades mais nobres do ser humano. Todos nós somos reféns do medo, rodeados pelos vícios, assistindo a todo tipo de degradação e destruição. A humanidade está em perigo. A ideia de conseguir tudo o mais depressa possível, seja em nível individual ou entre os povos, está reduzindo as relações humanas a uma condição de selvageria. Após o assassinato do menino João Hélio, de seis anos, no Rio de Janeiro, ele morreu arrastado pelas ruas da cidade, preso a um cinto de segurança, depois que assaltantes tomaram o carro da família, o especialista em ética Peter Singer, da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, declarou Quando pessoas supostamente normais cometem barbáries como essa, é sinal de que a sociedade perdeu o controle de si mesma e as pessoas não têm mais noção de certo e errado. Se focássemos apenas nos problemas, teríamos razões de sobra para concluir que não há solução para a humanidade. Entretanto, a boa notícia é que há esperança para a sociedade doente. A solução vem de fora de nós mesmos. As providências já foram tomadas por Deus. O plano está exposto na Bíblia e é a razão para a nossa esperança. Esse é o principal objetivo da palavra de Deus, conforme está escrito em Romanos 15, 4. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. De forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Nesse mesmo capítulo, o apóstolo Paulo reafirmou que o Deus da esperança os encha de toda paz e alegria por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Esse mesmo apóstolo sintetizou de maneira clara a estratégia para a nossa redenção. Assim permanecem agora estes três. A fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Como você percebeu no verso acima, o ponto de partida é a fé, ou seja, depender de Deus e aceitar um plano de salvação incompreensível, mas absolutamente real e eficaz. O objetivo é o amor a Deus e entre as pessoas. E a ponte entre a fé e o amor é a esperança. Mas a Bíblia afirma que, acima de toda e qualquer esperança em relação ao futuro deste mundo, está a bendita esperança que é a segunda vinda de Jesus. Ele mesmo prometeu, voltarei.